Viciada em se comunicar através das redes sociais, Rafaela, de 13 anos, passa praticamente o dia todo trocando mensagens com os amigos. Mas, além desse costume, a adolescente tem um outro hábito, que, segundo ela, vem sendo difícil de consertar. Escrever de forma abreviada. Pedimos, então, para Rafaela mandar uma mensagem para a melhor amiga. E, ao digitar o texto, percebemos que a palavra você se transformou na sigla VC. Qual das palavras que você mais utiliza, que você mais gosta de abreviar? Você, a gente, depois, quase tudo. O jeito fácil de escrever, segundo ela, tem uma explicação. Porque é mais fácil, é mais prático, ligeiro. Na escola, a garota já foi chamada à atenção pela professora de português, que não permite, em sala de aula, praticidade nenhuma na escrita. Falou que é para tomar mais cuidado, que isso não pode acontecer. Porque minha escola é muito rígida. E tomar cuidado no futuro faz uma prova mais difícil. A professora de Rafaela não é a única a reprovar essa prática tão comum entre os adolescentes. Outros profissionais alertam para o perigo de escrever incorretamente, principalmente para aqueles que estão se preparando para o Enem. Inclusive, é bom que se diga que o Enem é o nosso grande, vamos dizer assim, divisor de águas. Então, tudo que nós fazemos nas escolas hoje, nós temos que pensar no Enem. E o Enem, ele traz uma certa, um certo alerta. Por quê? Porque eles cobram a gramática normativa, eles procuram a leitura mais apurada do aluno, cada vez mais as questões são contextualizadas. Para o professor, a falta de leitura, aliada ao uso excessivo das tecnologias, tem afastado cada vez mais os jovens da grafia correta. E é realmente um grande desafio hoje, com tanta tecnologia, fazer com que esses meninos leiam, acima de tudo, essa garotada leia e, ao mesmo tempo, escreva. Então, é o grande desafio das escolas hoje, fazer com que escrevam e que estejam lendo e apurando essa leitura cada vez mais. Então, nós temos que equacionar esse problema, rapidamente.